Olá a todos! Neste tutorial vou-vos explicar como inserir linhas de dimensão de maneira que seja visível como nesta situação e que vocês possam imprimir mais tarde. Como inserir uma linha de dimensão? Se teclar Dim Linear ou for Annotate e clico aqui neste botão, vou poder inserir uma nova linha de cota. Aqui é onde provavelmente a maioria das pessoas têm dúvidas. Como vocês podem ver, os meus números estão num formato muito pequeno. Então vou ter que editar as minhas linhas de dimensão. Vou clicar neste botão para abrir o Dimension Style Manager. Alternativamente posso teclar Dim Style. Então, primeiro recomendo-os em criar um novo estilo, clicando em New. Assim, podemos utilizar este estilo mais tarde. Agora, vou escolher um nome para um estilo, que, por exemplo, Floor Plan. Para as medidas, vou escolher Standard. Como vocês podem ver, isto parece um pouco complexo, com muitas opções que podemos editar. Mas, só precisamos de fazer algumas mudanças para pôr as linhas com um aspecto bastante aceitável. Primeiro, vou à parte de símbolos e arrows e vou mudar o tamanho da seta, que é em arrow size. Como a distância que eu exponho aqui em verde é de 300, vou pôr o tamanho da seta, por exemplo, para 100. Outra coisa que eu também quero editar é o texto. Vou à secção Text. E aqui posso verificar que tenho a altura do meu texto muito pequena. E era por isso que eu não conseguia ver nada. Vou alterá-la para 100. Agora, posso clicar aqui em OK. E agora em Close. Então, agora vou selecionar a minha linha de dimensão e vou mudar a dimensão para o estilo que eu criei. Clico em Floor Plan e já consigo ver os meus números perfeitamente. Também as pontas das setas. Agora vou-vos mostrar como mudar as casas de acimais e as unidades da linha de dimensão. Para que fiquem metros, como vos mostro aqui. Bem, vou abrir outra vez o Dimensia Style Manager. E agora vou clicar em Modify, para modificar. Agora vou aqui a Primary Units e vou mudar as casas de acimais para só duas. Aqui no sufixo vou pôr M para metros. E também preciso de mudar o fator de escala. Como eu quero passar de milímetros para metros, vou pôr 0.001. Finalmente, clico em OK. Agora fecho a janela. E como vocês podem ver, os números já mudaram para o formato que eu queria. Pronto, e é tudo. Antes de despedir-me, vou-vos deixar aqui todos os passos que eu fiz para mudar as linhas de dimensão. Pois foi tudo neste vídeo. Subscrevam o canal para ver a lista completa de tutoriais de AutoCAD. E também para receber as novas atualizações. Muito obrigado e até à próxima.